R$119,00 de desconto para você comprar a moderninha PRO do PagSeguro de 12x de R$59,90 por apenas 12x de R$49,90 sem juros. O frete e o chip com plano de dados é grátis. Esse é um cupom de desconto exclusivo que foi concedido pelo PagSeguro ao canal Ink Mania e é por tempo limitado. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você comprar diretamente no site do PagSeguro. E para mostrar que é seguro comprar pelo link, quando você clicar no link, você será redirecionado para a página de compra da moderninha PRO. Observe que na barra de endereço, além de ter o nome do domínio PagSeguro, você pode observar que tem um certificado de segurança SSL, o que garante privacidade de seus dados. Apesar de eu já ter falado bastante sobre a moderninha PRO em outros vídeos, vou fazer um resumo sobre as funções dela para você entender caso ainda não saiba, beleza? Nos três primeiros meses de uso, é taxa zero no débito e no crédito. Comprando a moderninha PRO, ela será toda sua e não terá que pagar nenhum tipo de aluguel. O PagSeguro tem uma das melhores taxas no débito e no crédito. Você pode sacar o seu dinheiro para a sua conta corrente, poupança ou no cartão pré-pago do PagSeguro, que vem grátis com a máquina. E daí é só sacar nos caixas 24 horas. Ela tem 5 anos de garantia total e imprime os comprovantes diretamente na bobina de papel, igual as máquinas de cartões, como a Cielo e a Rede. Suporte técnico diariamente via telefone no 0800 ou por e-mail. Ela já vem com chip de dados 3G totalmente gratuito e com plano de dados inteiramente grátis. Isso significa que você poderá levar a sua maquininha de cartão para qualquer lugar e não terá que colocar crédito no chip dela. Ela funciona também com Wi-Fi, ou seja, na sua loja tendo internet e Wi-Fi, basta conectar ela e usar. A Moderninha PRO aceita cartões de tarja e de chip. No momento, a maquininha aceita os cartões Visa, Master, Elo, Hipercard, Hipercabal, American Express e Diners Club. Ela aceita os vouchers como Alelo, Sodexo, Ticket e VR. Como pode ver, a Moderninha PRO aceita os cartões mais utilizados no mercado e é uma empresa que está em expansão sempre, correndo atrás de novas bandeiras. E quem pode comprar e usar a Moderninha PRO? Qualquer pessoa pode fazer o uso, pois o PagSeguro, além de não fazer consulta no SPC e Serasa ou protestos em cartório, ela ainda aceita pessoas que querem usar ou CPF ou CNPJ, ou seja, pessoa física ou jurídica. E veja o que você vai receber junto com a Moderninha PRO, que vem com chip incluso e planos de dados grátis, carregador de tomada e carregador de base, bobina, adesivo com as bandeiras que você aceita e o manual de uso. Em resumo, uso por muitos anos as maquininhas do PagSeguro e realmente é uma empresa que preza pelo suporte ao cliente. Pela minha experiência, eu posso recomendar a compra dela com toda a tranquilidade do mundo e algo muito importante que você deve levar em consideração é que no meu canal Ink Mania eu tenho muitos conteúdos sobre as maquininhas do PagSeguro e caso você tiver alguma dúvida, posso ajudar você. Só mais uma coisa, na descrição do vídeo aqui embaixo tem mais dois links com outras maquininhas do PagSeguro também com desconto. E fique à vontade para fazer a sua melhor escolha, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, dá um joinha, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Ink Mania, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, mostre para eles que você achou um link com desconto aí da maquininha. Um grande abraço para você e até os próximos vídeos.